O cooperativismo, uma varinha somente, não tem tanta expressão, o feixe é bem mais resistente em toda a sua dimensão. A liderança cooperativista da nossa corta terra. Uma varinha somente, não tem tanta expressão, um feixe é mais resistente em toda a sua dimensão. Assim também são os homens, quando eles se dão as mãos, formando cooperativas, tem-se a força da união.